Alfândega és tão linda, rodeadinha de olivais Princesa de trás, os montes, terra tão linda como tu não há mais Princesa de trás, os montes, terra tão linda como tu não há mais E os seus olivais no mês de Natal, oferecem paisagens que não têm rival E os seus olivais no mês de Natal, oferecem paisagens que não têm rival Para dar alegria aos ranchos, cantam rapazes e raparigas Para dar alegria aos ranchos, cantam rapazes e raparigas Vão-se mexendo as varas, enchendo as cestas ao som das cantigas Vão-se mexendo as varas, enchendo as cestas ao som das cantigas E os seus olivais no mês de Natal, oferecem paisagens que não têm rival E os seus olivais no mês de Natal, oferecem paisagens que não têm rival E os seus olivais no mês de Natal, oferecem paisagens que não têm rival E os seus olivais no mês de Natal, oferecem paisagens que não têm rival